Empresas de telefonia não vão poder obrigar consumidores a contratar outro serviço além da banda larga. O serviço a R$ 35,00 por mês começa a funcionar em 90 dias. As empresas de telefonia se comprometem em levar banda larga a 100% dos municípios do país até 2014. Em cidades pequenas, a venda poderá ocorrer no atacado para prefeituras ou pequenos comércios. Pelos cálculos que nós fizemos, significam mais ou menos 30% a menos do que é praticado hoje. Ou seja, vai cair pelo menos 30% no atacado o preço da internet a partir desse termo. Ainda ficou acertado com o governo que a venda de serviços casados no plano está proibida. O consumidor poderá contratar apenas a internet popular em tecnologia fixa ou no celular. O serviço também não pode ser interrompido. Caso o usuário exceda o limite mensal de tráfego de dados de 1 megabits, a empresa poderá no máximo reduzir a velocidade de conexão. E para quem não puder pagar R$ 35,00 por mês pela banda larga, o Ministério das Comunicações estuda uma alternativa. O governo está discutindo como é que vai fazer para universalizar. Tem gente que não vai poder pagar R$ 35,00 e nós vamos ter uma política para isso. Obrigado. Obrigado.